Eu tô fazendo a minha grana Eu tô fazendo a minha grana Eu tô no pique, eu tô no corre, paro não Enquanto eles começam eu tô no topo Niga topo é pouco, pra mim que cresce evolui E evolui, é escuro eu não chego Isso é bom, isso é bom Quero minha grana, minhas minhas na minha cama E elas dizendo que me amam Trampando e fechado, best music aliado Por mais grana, por mais grana Essas garotas tão falando Que até gostou do califa cantando Então vem baby que eu te dou caminho de joias De luxo e de fama Só pra ouvir você dizendo Que me ama Que me ama Que me ama Que me ama Eu tô fazendo a minha grana Grana, grana Eu tô fazendo a minha grana A minha grana A minha grana Faço a minha grana Faço a minha grana Chego com as minas Gratidão mais um show E a grana tá em mãos Eles tão pirando Isso parece um filme Fico rico Ou morro Tentando Tentando Eu tô fazendo a minha grana Eu tô fazendo a minha grana A minha grana A minha grana Eu tô fazendo a minha grana A minha grana A minha grana Eu tô fazendo a minha grana A minha grana A minha grana A minha grana Eu tô fazendo a minha grana A minha grana A minha grana, nigga Eu tô fazendo a minha grana Tô fazendo a grana Tô fazendo a grana Tô fazendo a grana